E tá aqui no lógico os controles da Sony, você não tem nem que apertar pra frente pra andar Bom galera, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre uma coisa que me deixou muito chateado Que é esse carinha DualShock 4, modelo Onix Como vocês podem ver, ele está em perfeito estado Ele está com aproximadamente 4 meses de uso E como vocês podem ver aí na tela, ele está dando um problema bem chato Olha só pessoal, como vocês podem ver, eu não tô com a mão aqui, olha o personagem andando Olha o personagem andando pra sozinho a parede Parabéns Sony E embora essa coisa aí pode parecer bem pouca coisa E ainda não me atrapalha, tipo, a jogar E ainda dá pra puxar e jogar tranquilamente É muito chato, cara, você pagar 280 reais no controle Pra 4 meses depois você já ter que abrir e você mesmo fazer a manutenção dele Ou senão você tem que pagar uma fortuna lá na assistência técnica Olha, vou pegar aqui pra vocês Esse daqui é o meu terceiro controle E esse daqui é o meu segundo controle Esse daqui, ó, durou pelo menos 3 anos Até estar nesse estágio aqui com o analógico bem ruim E os gatilhos Esse daqui, ó, 4 meses E já tá dando essa andada automática É bem tecnológico os controles da Sony Você não tem nem que apertar pra frente pra andar Ele anda sozinho É uma beleza, cara Esse daqui ainda foi 240 na época Esse daqui foi 280 Porque o único que tinha era esse daqui, ó Você pode ver que ele é um envelopado diferente Não vai dar pra ver na câmera Mas esse daqui atrás e na frente ele é mais um cinza Do que um preto É a versão Orix E aí ele é um pouco mais caro Porque na época era perto de as crianças, não sei o que lá E aí era o único que tinha era esse E aí, galera, eu fiquei bem chateado com isso Que eu fui jogar hoje Rainbow Six e me deparei com essa caca O meu terceiro controle Ó, vocês estão me mexendo ali atrás O meu terceiro controle E ele está dando esse problema E aí eu acho que eu vou ter que abrir ele Pra resolver ou tacar um... Eu vi o pessoal colocando um pouco de óleo aqui Na frente E esse sentimento, galera, me deu muita vontade de Destruir esse daqui O antigo Porque eu não vou destruir esse daqui É que tá novo, né? Aí deu vontade de eu destruir esse daqui Só que eu preciso de ideias pra destruir isso aqui Lança-chamas, machado É, décimo quinto andar Se vocês quiserem ver isso daqui sendo destruído Comenta aí Ah, deixa o like e se inscreva aqui no canal também Porque todos os dias tem vídeo Hoje eu tô colocando esse vídeo aqui Porque é um desabafo mesmo Porque, pô, cara Os meus controles do Playstation 3 foram todos Todos duraram até o final do Playstation 3 Ai, Sony Podia ser um pouco mais barato, pelo menos Ou podia ter, pelo menos, uma assistência técnica oficial Né, Sony Pô É isso, galera Eu só queria compartilhar mesmo um pouco disso aqui com vocês A minha chateação com esse daí Vocês estão vendo aí na tela Como que ele tá sendo jogar Ele anda sozinho E aí, tipo, dá uma mexida aqui nele Ele meio que para Aí depois você tá jogando Você tá mirando Aí ele vai lá e anda sozinho também Bem chateante Não é? Eita Aí Bom, pessoal É isso O vídeo de hoje Eu só queria mostrar pra vocês Essa pequena chateação que eu tive com o Doorshack 4 Não tem muito o que fazer Apenas tentar arrumar E é isso, pessoal Comenta aqui embaixo Se você já teve esse problema Que eu vou responder os comentários Se precisar de ajuda Comenta aí também Que nós vamos trocando uma ideia Beleza? Eu sou o John The Alves E vou ficando por aqui Valeu, pessoal Fui Música 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 Música